Olá, muito boa tarde para você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais facilidade no pagamento para quem sonha com a casa própria. A Caixa Econômica Federal anunciou a redução das taxas de juros e o aumento do limite de financiamento. O banco conta com mais de R$ 82 bilhões para o crédito habitacional em 2018. Juros mais baixos na compra da casa própria e a possibilidade de pegar um financiamento maior na compra de um imóvel usado. A Caixa Econômica anunciou mudanças nas linhas de financiamento que utilizam recursos do sistema brasileiro de poupança e empréstimo. No sistema financeiro habitacional, para a compra de imóveis de até R$ 800 mil, a taxa mínima de juros caiu de 10,25% para 9% ao ano. No caso dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, o imóvel pode custar até R$ 950 mil. Para os imóveis mais caros, que entram no sistema de financiamento imobiliário, a taxa mínima caiu de 11,25% para 10% ao ano. O percentual do valor de financiamento na compra de um imóvel usado também mudou. Subiu de 50% para 70%. Já no caso de imóveis novos, o percentual foi mantido em 80%. A ideia é facilitar a compra da casa própria. É uma notícia boa para quem quer comprar, como também para quem quer vender. Vem favorecer o aquecimento do mercado imobiliário. O Ministério da Integração Nacional reconheceu situação de emergência em nove cidades afetadas por desastres naturais. A medida tem vigência de 180 dias e garante o apoio do governo federal às famílias afetadas. Os municípios que sofrem com chuvas intensas são Engenheiro Caldas e Ubá, em Minas Gerais, Peixoto de Azevedo, em Mato Grosso, Tacuru, em Mato Grosso do Sul e São Sebastião, em São Paulo. Também foram reconhecidos os municípios de São Geraldo do Araguaia, no Pará, e Pimenteiras, no Piauí, por causa das enxurradas. Já na lista de cidades com a medida vigente, devido ao extenso período de seca, estão Claro dos Poções, em Minas Gerais, e Pinhão, em Sergipe. Mais de 112 milhões de reais serão investidos em 300 novos pontos de monitoramento por imagens. A medida vai auxiliar a fiscalização das estradas do país por meio do sistema Alerta Brasil, da Polícia Rodoviária Federal. No Rio de Janeiro, o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, explicou a importância da ampliação do sistema no combate ao crime. Esse sistema tem uma base de dados, ele é basicamente uma câmara que faz a leitura das características daquele veículo e da placa, passa aqueles dados imediatamente para um centro, que então vai dizer se aquele carro é um carro roubado, se aquele carro é desviado, se aquele carro esteve envolvido em assaltos, e se aquele carro, os motoristas, ou seja, pelo menos o dono, ele está em dias, está certo, com as suas obrigações para poder transitar nas nossas estradas. E, ao mesmo tempo que ele diz, olha, tem problema aí, emite-se um sinal para 201 raio de 200 quilômetros a todas as forças de segurança, que imediatamente sabem que tem que deter, que ali tem problema, que ali pode ter um bandido, que ali pode estar relacionado a roubo de carga, a roubo e furto de veículos, a narcotráfico, seja o que for. Então, é um imenso avanço que essa ferramenta tecnológica traz à PRF e toda a segurança do Rio de Janeiro e do Brasil. E ainda no Rio de Janeiro, o ministro Raul Jungmann falou sobre o andamento das investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Jungmann afirmou que a polícia trabalha com a hipótese de crime cometido por milícias. Vamos ouvi-lo. Segundo o secretário de Segurança, o general Richard, os indícios apontam, as possibilidades apontam para um crime de milícia. Por quê? Porque inicialmente eles trabalharam com, e tinha que ser assim, com um grande conjunto de possibilidades e hipóteses. Foi afunilando. Uma das hipóteses que restam, portanto é uma hipótese, é uma possibilidade, é que seja crime praticado por milícia. Oportunidade para quem quer morar e trabalhar na França. Pelo acordo Férias-Trabalho, firmado entre os governos brasileiro e francês, quem tem de 18 a 30 anos de idade pode conseguir um visto gratuito para viver até um ano no país europeu. O programa serve também para os franceses que querem conhecer nossa cultura. Para melhorar a pronúncia do francês, a advogada Josenilda decidiu fazer o intercâmbio. Foram 45 dias em Paris. Nas fotos, uma recordação do tempo em que ficou no país europeu, da família que acolheu, da vida na cidade, dos passeios e até das aulas de gastronomia. Detalhes que só quem viveu lá pode conhecer. Viver como estudante, passear de metrô, ter as descobertas de que você pode pagar um ticket de metrô por dia, mas você pode comprar o cartão e usar dois meses, quer dizer, tudo tem um conhecimento que você só, se você estiver morando lá. E descobrir também coisas que você não vê como turista, você no turista só vai ver à toa, o Champs-Élysées, o Parque do Triunfo e pronto. E para que um número maior de pessoas tenha a oportunidade de conhecer a cultura e o modo de viver dos franceses, o governo federal promulgou o programa Férias Trabalho. Com ele, o jovem pode conseguir um visto e viver até um ano na França. Além disso, ele também pode trabalhar para ter uma experiência a mais. Para se inscrever no programa, é preciso ter entre 18 e 30 anos, não possuir antecedentes criminais, ter passaporte válido e apresentar um atestado médico que comprove uma boa condição de saúde. É necessário também ter um seguro-saúde que cubra os riscos do viajante. O jovem também precisa ter dinheiro para manter-se no país até conseguir um emprego, ter comprado a passagem de volta ou comprovar que tem recursos para isso. E chegando lá, precisa respeitar as leis do país. Para conseguir participar, basta procurar o consulado ou embaixada do país que deseja conhecer. No caso dos brasileiros, não é preciso falar francês fluentemente. Para os franceses, quando chegarem ao Brasil, precisam se registrar na Polícia Federal e, se quiserem um emprego, tirar uma carteira de trabalho brasileira. Acho pessoalmente muito importante para ter uma primeira experiência no exterior, para descobrir uma nova cultura, aprofundir as competências linguísticas. Mas, além disso, no contexto da importância crescente de ter uma experiência internacional para a carreira profissional, isso é uma oportunidade incrível. Vale ressaltar que os turistas que desejam apenas conhecer a França não precisam de visto. O documento citado na matéria é apenas para os jovens que querem morar por um tempo e trabalhar no país europeu. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.